Era mais fácil ser beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ser ficado com a minha turma Só enchendo a cara Por que é que eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Outra vez por que é que eu fui pro banheiro Quando alguém falou seu nome? E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha que ainda não te esqueceu E nem meu coração nem eu E nem meu coração nem eu Ainda sou tão seu Adivinha que ainda não te esqueceu E nem meu coração nem eu E nem meu coração nem eu E meu coração nem eu Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha que ainda não te esqueceu E nem meu coração E nem meu coração nem eu E nem meu coração nem eu Ainda sou tão seu Adivinha que ainda não te esqueceu E nem meu coração nem eu E nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu